E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô no presente e já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver você tem a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Sem silenciador agora, você foi alvejado, cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. A cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara tudo de olhar pra dentro. Se eu mando não é rima, continua, só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fumar. Sata aí, fulgão, 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 fulgão. Sata aí, fulgão, 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 ful pra você meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco, até melhor que eu estou no crime a esse que a caixa é o talento, traz rima e não traga o hype, deve ser por isso que ainda não chegou o spike, mas não está tranquilo mostrando qual que é o rap se depender do seu, hip hop já diferente se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro, sabe meu mano que eu não imploro, vai rimar com merda que nem duro, spike não chegou, mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo boa noite boa noite deixa pra depois agora é a volta que é nós dois, sem mal pra assistir eu estou feliz você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia já tem medo, é assim não vai ficar, fiz todos e agora fiquei com o que sobrar fiquei com a sua carcaça, então não tem problema me curta nos agudos e hoje a revolta da Viena tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio bom dia prazo, cê tá bem depois desse desafio é sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado enquanto, na moral meu mano tá bacana infelizmente o rucão não leva a caviar na cama porque cê tá rimando dentro da bolinha e aí, prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha na boca mais é sangue frio prado, como cê tá depois desse desafio e faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir me conta você, como é que tá na UTI então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender pega um pouquinho, um por seco da minha essência pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente e aí, na moral, você tem provocação por isso que eu me joguei na rima e no mundão é sério, eu faço rap com a emoção tua cabeça na minha estante é treino de consolação pai, hoje não vai ter como um pato nós é a zona muerto, deste, norte e sul tá ligado, agora você pomou no cu cê se jogou no mundão, mas pomou dentro do céu o mundo é de rau então, cara, vem de todo o céu no meio do teu cu e quando, agora o meu mano tá legal eu vim provar só rap e a rua é part-how e aquelas palmas de ser rap tá ligada desse jeito, contra o sistema tá ligada até o final, sempre é meu lema rima comigo, truta, pra você não vale a pena logo no beat, cat bandido com o terror, tu dá pena ai, sinceramente liga, eu sei que cê não tem eu sei que você não corra, vai se pata pela dizem mas não vai além, nunca vim no trem e se o papo, o corpo está aí na terra de rima cê não é ninguém, e já tá ciente que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente não me levam a respeitar-me se é batida quando que o Tatiana te filmou na sua corrida é meu parceiro, pra minhas ideias não vingam esse que é o cara que passa vergonha na mídia essa queda hora, cê paga de braço mas sabe, eu já sei que cê só para de largar uma vida, você falou bem certo nessa batida realmente truta, eu sou vergonha pra mídia o Tatiana nunca que vai filmar minha corrida porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida só filma quando o papelado é alvejado não vê quando nós faz o corre e é esforçado então faz favor, não vem com as ideias loucas se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá pra poder fazer o som e chegar no meu lugar cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece conheço sem seu nome, conheço você já vim com o microfone, mas pega essa visão que mano eu já não nego, pra ser coiote palma no seu cu, eu sou o caramelo muito da hora, mas prova eu peço sua atenção muito bom, vai viver esse momento que é de emoção a comoção, mas no momento nós tem que saber que as ideias com cara e outra como você mesmo disse no verso você mano, nunca trampou na boca mas tá tranquilo, o estilo é livre esse freestyle não é mais do que quer só que eu tô aqui pra ensinar e rir sem nem aprender cê tá com tempo qualquer pega o seu mic, pega a visão que nós segue tempo e tranquilo mano, essa é a visão vou te mostrar como se faz de improviso esse que é o nível de intro cê nem parece quem tá aqui de dentro acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento o importante é ela narrar a história que vem a hack de dentro o Mano Brown escreveu um diário pergunta pra ele se ele foi detente a esse pé é a gente que tá falando cê tá ligado se é o rock rock quem falou que é o paralelo vou te servir da caramelada de sangue cê tá ligado é vacilão você não passa de um cuzão é o cachorro caramelo é o crudo ombro do tio cão pra todos nós tomem cuidado com a licença que é poética porque senão você passa a visão meio cética tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética só que falar o que você não vive faz eles achar que o crime é vivência penética agora você tá na pista cê tá ligado vai tá na pista se você quiser ouvir sobre o crime ir pra tv ouvi o jornalista se cê não existe qualquer da minha rima cê tá ligado vai tá na pista vai tá narrando o crime dentro da favela mostrando o nosso ponto de vista nosso ponto de vista é diferente eu sei só que ele nunca observa o mundo como eu já observei porque da hora parceiro cê não é o colote nele cê é a fuga e vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida cê pode mais de uma nós é coiote, meu truto tipo pirata na asfalto cê tá ligado, já deita no chão melhor botar sua mão para o alto você falou que cê é o caramelo só que cê não vem ocupar por reto cê é cachorrinho e nós é coiote pra sobreviver na salva de concreto o que? o que? o que? o que? o que? o que? cê falou que quem respira tá em outimo lugar vo provar pra geral que você é combo porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou ainda em lugar nenhum vou falar como que é se você quer rimar e não dá pé eu espero que você vence vim cá deeuta correndo respirar a leve esse cansa ataca lugar vence o Kande tá sempre respirando oke o univers do meu mano que rima e eu ja vou mandando com essa legado que eu continuo na improvisação eu tô sempre respirando o Kande tem o trem com mão ae o 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 Elaborando, meu mano, já leio um salmo Eu tenho três porão, eu tô sempre em vão Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo, nunca ligado o meu parceiro Quando você rima, você mente Vem cá, se eu tava assim não Você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ser certeza que é o meu mano que se regressa Se tem três coração, é igual café Mas nem tomando café você se expressa Tá ligado que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal Até porque rima no bom, você rima mal Com certeza você tem casa no instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro meu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado E o prato em cima do caixão É pequeno, irmão Volta de rap então E você é mais negro, vão Não testar minha série, irmão Calma a boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Vai ter amassado, não é imprimosso Fala nada colado, aqui tu eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto enzo Ô amiga, cê me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira, eu vim fazendo emprego Ô cara, sua boca é pra mim você Merda, nunca fiz um corre, cê não deu rima de troca de moeda No 3, aê, essa aqui é essa rinha É porque não é você que rima, sapatizinha Ah, faz favor, também tomei a cena de assalto Sujo outra muretinha e pego o megafone pra chorar alto Mas faz favor, o corre mesmo pra você Usou guia para todos, mas vai feio correr É, pego o megafone, isso já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Remorando, cê tá me atacando com o Mike na mão Não se tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, rime de vagão e vagão Hoje eu vou destalizar do cinturão a cinturão Aê,? Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê guys, em 2020, você é MC Se eu for se frustrada, eu nem estarei aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso, você nunca vai entender o seu cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Aê, vai tomar no seu cunhão, vai ficar levada, vai ser paga, mas não entende nada